Fala turma, tudo certinho? Eu tenho um assunto muito importante para trazer a todos os beneficiários do Bolsa Família. Nesse exato momento, pare tudo que você está fazendo, volte a sua atenção a esse informativo, porque é de extrema urgência. Compartilhe ao máximo possível para alertar outras pessoas também, tá? Quem não tem direito a receber do programa Bolsa Família, realmente precisa sair para dar lugar àqueles que necessitam. Mas tem muita gente que necessita, que pode estar dentro desses critérios a qual pode te excluir do programa Bolsa Família. Turma, olha só. Algumas pessoas falam assim, mas eu realmente preciso, só que faz algumas manobras a qual nem sabe, nem tem ciência, que isso pode fazer com que você saia do programa. Às vezes a gente até imagina o seguinte, ó, tá atualizado, tomei minhas vacinas, minha renda per capita tá tudo ok. O que pode acontecer comigo dentro do programa Bolsa Família. É sobre isso que eu quero falar com vocês agora, ó. Saiu uma nota dentro do MDS, dentro do Ministério do Desenvolvimento, que diz o seguinte. Eu quero explicar aqui para vocês, ó. Eu vou deixar na descrição para vocês lerem depois, tá? CGU apresenta ao MDS a rede federal de fiscalização que atuará no Bolsa Família e no Cadastro Único. O ministro Wellington Dias recebeu, na última quinta-feira, o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marx, que diz o seguinte assim, ó. O objetivo da rede é que deve ser oficialmente lançada em breve. Não tem uma data, ele vai pegar todo mundo de surpresa aí. E fiscalizará eventuais fraudes, tentando melhorar os programas, compartilhar base de dados e aumentar a eficiência das transferências de renda federal. Bom, aí você vai falar assim, mas Silvas, eu não tô cometendo fraudes, tá tudo aqui, ó. O que é o CCGU, Controladoria Geral da União, que diz o seguinte. É o órgão do governo federal responsável pela defesa do patrimônio público. O que isso quer dizer? Isso significa que é uma instituição que toma conta de tudo que está dentro do nosso país. Então, vai ter um controle bem maior do que aquelas fiscalizações como averiguação, como pente fino, como aquelas visitas que muita gente fica super preocupado com as visitas. Outras ficam até alegres quando recebem uma visita do CRAS. É algo muito maior do que você imagina. E isso pode acarreter em sérios problemas. Eu vou dar um exemplo, um exemplo de uma das coisas que podem afetar nessa fiscalização que vai surgir agora, que pode tirar alguém do programa Bolsa Família, sem direito até mesmo a recorrer. Ó, a gente recebeu uma escrita há poucos dias atrás, eu acho que alguém já ouviu essa história que eu contei aqui. Falou o seguinte, ó Silvas, eu emprestei o meu mercado pago para uma pessoa usar maquininha e usar minha conta. E ele tem uma quitanda de frutas, frutas e verduras. E começou a receber ali naquele momento. Só que ele ficou um bom tempo fazendo essa transação com a maquininha do mercado pago, passando a maquininha. E essa criatura ganhando 50 reais por mês dessa pessoa que estava utilizando a conta dela. E o que aconteceu? Teve a suspensão do benefício, recebeu a carta da Receita Federal, regularizou tudo, ficou tudo ok, voltou a receber. Com a Controladoria Geral da União, agora pode se acarretar em um cancelamento imediato, não vai nem ter bloqueio, não vai ser uma simples suspensão. Então, pessoas que estão com seus cadastros, aí agora vem o cadastro. Você que está com seu cadastro, até mesmo, vou dar outro exemplo aqui, você estava trabalhando, entrou na Justiça, não está recebendo, não deram baixa na sua carteira de trabalho. Você pode sair do programa Bolsa Família, se vai matar na Justiça, eu não estou recebendo. Você precisa urgentemente dar baixa na sua carteira, como outros itens que podem tirar você do programa Bolsa Família. Porque agora é uma análise, gente, é que você não tem noção. É uma análise e com poder, sabe por quê? Porque também vão estar com eles, eu vou ler aqui para vocês, além da Controladoria Geral da União, também vai estar fazendo tudo dentro da lei. Não vai ser nada fora da lei, até porque, olha, a Advocacia Geral da União e a Secretaria Geral da Presidência da República e do Ministério da Gestão de Inovação em Serviços Públicos. Então, além da CGU, vai estar a Advocacia Geral, para não fazer nada de ilegal, e também o Ministério de Gestão de Inovação em Serviços Públicos. Então, é um sistema que vai ser bem, bem minucioso. Então, eu estou aqui trazendo esse alerta para você. Mas, Silvas, você está alertando as pessoas que não têm direito a se cobrir. Gente, eu estou alertando aqueles que precisam do benefício, que fazem alguma coisa, que imagina que não vai ser nada demais, não vai ter nenhum problema. Então, você precisa ter atenção e bastante cuidado. Então, eles não relataram quando irá começar. Então, isso pode também ser uma pegadinha, não fala a data, e de repente, e a gente já está vendo, averiguação, bloqueios em massas, grupos com bloqueios. Então, mais uma vez aqui, eu venho trazer esse alerta para você. O nosso papel aqui é orientar. Então, sempre que a gente tiver alguma novidade, a gente vai trazer para vocês. Ah, Silvas, acabei de soltar duas notícias boas. Coisa boa. Quem está bloqueado, vai ser desbloqueado logo em seguida. E quem vai entrar no bloqueio, também já sabe, com essa boa notícia que eu trouxe, né? E as averiguações também que está tendo bloqueio, não vai passar mais de 30 dias bloqueado e vai receber o seu pagamento. Então, a gente traz boas notícias. Quando a notícia é essa, a gente vem trazer correndo para que você tenha atenção e não seja pego, desprevenido de surpresa, tá? Então, trazendo aqui a realidade e a verdade para todos vocês. Então, presta bastante atenção. Eu vou deixar aqui abaixo, como vocês podem ver, aqui, ó, CGU apresenta ao MDS a rede federal de fiscalização que atuará no Bolsa Família e no Cadastro Único. Então, é um pente finíssimo, tá? Aquelas pessoas que também são casadas, mas estão separadas somente de corpo, que ainda não teve seu benefício cancelado nem bloqueado, trate de regularizar sua vida para continuar no programa, porque isso pode se acarretar em sérios problemas para você, porque agora é um pente... Esse é o verdadeiro pente fino, tá? Então, presta bastante atenção, toma bastante cuidado e venho trazer esse alerta para vocês aqui. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus e valeu!